Salve, salve galerinha! Estamos de volta com mais um vídeo no canal. Eu sou o Pado Bastos, hoje vou trazer para vocês esse desenho aí, uma bonequinha japonesa. Muito pedido, a galera pediu muito essa bonequinha. Então vamos lá. Os materiais que eu vou usar, vou deixar aí embaixo na descrição. Então é isso aí galera, vou fazer uma ponta aqui, vou fazer rapidinho. Galera aí já chega dando um chutão, dando um chutão no like aí. A meta para esse vídeo é dar meu like, valeu? Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue bater uns 10 mil likes aí, rapidinho. Vou começar aqui ó, fazendo o cabelinho dela, né? Isso aqui vai ser a franjinha do cabelo dela, ó. Esse risquinho aqui, tipo uma boquinha, né? Aqui vai ser a franja. E eu vou começar aqui ó, uma ponta, fazer o cabelinho dela, a cabeça bem redondinha. E essa pontinha vai ser tipo um chanelzinho, né? Vou começar aqui ó, vai ficar um pouquinho maior, depois a gente apaga. Ó, vou acertar aqui, encontrar aqui ó. Beleza, aqui essa pontinha aqui vai ser estilo um chanel, né? Aqui ó, como se fosse uma orelhinha do panda, né? Olha lá, bem parecido ó, é um coque né, do cabelo dela. Depois a gente vai fazer uma fitinha amarrando ali. Aqui como eu falei com vocês ó, a gente vai encontrar aqui. Beleza, a parte do cabelo e da cabeça tá pronta. Agora vamos fazer um roxinho ó. Aquela parte de baixo aqui é o queixo e a bochecha ó. É assim mesmo. Olha lá, ficou tipo um capacete, né? Mas é assim mesmo. Aqui ó, a gola do, da roupa dela, do roupão dela, vai ser um kimono, né? Ela usa um kimono, aquele vestido japonês. Eu acho que é isso mesmo. Se eu estiver errado aí a galera me corrija, né? Agora ó, vamos fazer o corpinho dela. Bem fácil ó, aqui eu vou fazer de levinho e depois eu vou apagar. Ó, aqui também, ó, bem de levinho. E aqui embaixo ó, vou acertar aqui embaixo. Não vai aparecer o pezinho, o pezinho tá aqui por dentro, né? Beleza, aqui vou fazer ó, a manga, a manga aqui da roupa dela, né? Ó, do kimono dela. Como se ela estivesse com a mãozinha lá perto da boca, ó. Beleza, aqui dentro, aquele rixo que eu vou apagar, né? Como eu falei com vocês. Vou apagar aqui em cima também, vou fazer mais redondinho aqui ó. Mudou muita coisa, né? É isso aí. Olha lá que leão. Do outro lado, aquela outra parte ali, eu vou fazer ela segurando um guarda-sol, né? Tipo uma sombrinha, né? Ó, fazer redondinho. Aqui ó, bem redondinho. Ficou bem redondinho. Vou apagar aquela linha também que eu falei, né? Aqui ó, a pontinha do cabinho aparecendo, né? E vou fazer aquelas paradinhas do... Da sombrinha, ó. Aquelas varetinhas da sombrinha. Ela passando só um pouquinho a pontinha. Porque na pontinha depois a gente vai fazer um cabinho. É... É mais grossinho, né? Olha que legal. Fechou. Ó, agora eu vou acertando, ó. Colocando ele mais retinho. Um pouquinho com a curva pra dentro, ó. A curva tá pra fora, né? Do círculo. A gente vai fazendo um tracinho ali, ó. Com a curvinha pra dentro. E aqui, como eu falei com vocês, ó. Tipo um cabinho ali pra arrematar, né? A pontinha, ó. Olha que legal. Muito legal e muito fácil, né? A galera vai conseguir fazer fácil. Não é a garela não, a galera. Vou fazer um círculo aqui. Que vai ser a estampa ali da sombrinha, né? Vou fazer outro aqui. Olha que maneiro. Agora, ó. Pra enfeitar, eu vou fazer várias flores. Bem simples, ó. Uma bolinha. A gente faz uma bolinha. E depois a gente faz as pétalas, né? Ó. A gente vai fazendo em volta ali, ó. Aquelas voltinhas ali. Em volta em torno da bolinha, ó. Bem fácil, ó lá. Pode encher, né? Eu vou fazer algumas salteadas. Depois vou pintar uma de uma cor, outra de outra. Outra vou deixar branco. Bem, bem, bem tranquilo, né? Bem, bem light. Aqui, ó. Como se fosse ali uma faixa, né? No kimono dela, né? No vestido. Ó. Bem tranquilo também. Vou fazer duas linhas aqui. Vou fazer essa e essa aqui. Depois vou pintar ele com três cores, né? Aqui, ó. Vou fazer também umas flores salteadas aqui na roupa dela, né? Ó. Bem fácil, né? A galera vai conseguir fazer legal. Galera, né? Não deixe aí de se inscrever no canal, né? Tem o canal lá, Kawaii Art também. Vai lá, né? Deixa teu like aí pra ajudar nosso canal. É isso aí, galera. Terminando aqui, né? A parte das flores. Então, agora nós vamos fazer aqui o cabelo dela, né? Como eu falei com vocês, ó. Aqui, aquela faixinha, né? Como se fosse amarrando um laço, né? Vamos fazer um laço aqui amarrando o cabelo dela ali. O coque. Ó. Bem tranquilo também, ó. Vou fazer uma fitinha embaixo. Vou tipo uma bomboleta lá. E aqui, ó. A gente vai fazer uma bolinha. Depois, vários corações. De cabeça pra baixo, ó. A gente vai fazer duas fitinhas aqui de coraçõezinhos, ó. Só que uma eu vou fazer a mais, ó. Na de cá, eu fiz uma a mais. Aqui, a mesma coisa, né? Olha o laço, ó. Bem tranquilo. Como se fossem as fitas amarradas. Depois nós vamos pintar de vermelho. Os corações, como eu falei com vocês, ó. Esse lado maior. E esse lado aqui com menos, né? Com menos corações. Ó. Vou colocar mais um aqui e outro aqui. Beleza. Fechou. Agora falta o rosto, né? Praticamente, só o rosto. Pra gente terminar a nossa bonequinha japonesa. Aqui que eu falei com vocês, galera, ó. Ficou mais uma ponta maior, né? Eu só diminuí um pouquinho. Encurtei ali, né? O cabelinho dela pra ficar mais chanelzinho. Vou fazer esse risquinho pra dentro. Beleza? Agora fiz uma linha aqui bem ao meio. Pra gente fazer certinho. A boquinha dela tranquilona. Muito fácil de fazer. Só aquilo ali mesmo. E o olho também, ó. O olho, a gente faz ele fininho. Nessa parte de dentro, né? E próximo ao cabelo, a gente faz ele retinho. Olha lá. Olha que fácil. Tá vendo, ó. Só assim. É o olhinho dela, ó. Olha que maneiro. Legal, né? Aqui, ó. No cabelo, a gente vai fazer essa e essa aqui. Uma menor e outra maior. Né? Vou acertar aqui. Vou fazer a lista aqui também. Beleza, ó. Só arrematando. Tá pronta, né? Agora, ó. Vou contornar. Eu comecei, galera, a fazer o contorno com a caneta fina. Com a canetinha fina. Só que como aqui vai ser preto o cabelo, e algumas partes, né? As partes de fora, como eu geralmente eu faço ela mais grossa, eu vou fazer com essa canetinha aqui. Essa canetinha vai e vem, né? Da Faber Castel. E agora, no meio, eu vou usar essa canetinha fina. A canetinha ali mais pra dar um retoque, né? Olha lá, ó. Pra não ficar tudo grosso, né? E também, como que a gente ia fazer nessas flores, nesse coração, não ia ficar legal. Então, eu resolvi fazer com essa canetinha fina. É isso aí, ó. Galera que não conhece os nossos aplicativos, né? Tem aí embaixo na descrição. E vocês também encontram nossos outros canais, né? Tem o canal Kawaii Art. É isso aí, galera, ó. Agora, com a borrachinha, apaguei. E vou colorir o desenho. Com esse marronzinho. O marronzinho mais avermelhado. Eu só apertei ali nas beiradas, né? Pra fazer a pele dela mais moreninha. E depois eu vim com esse bege. Na roupa dela, eu usei esse vermelho mais vivo, né? Ó. Usei esse vermelho mais vivo. Só aqui na parte da roupa dela ali. Aqui em cima. E essa faixinha no meio. E o mesmo que eu usei pra fazer essa fita ali, ó. Do cabelo dela, né? Os corações também. É isso aí. Olha que legal que tá ficando. Já tá quase pronto, né? Aqui com o vermelho mais claro, ó. E depois eu usei um laranja. Olha que legal. E a sombrinha dela, toda de amarelinho. Só vou largar aquela faixinha ali no meio de branco, né? Ó. Olha que maneiro. Terminando o nosso desenho já, né, galera? Ó. As flores também. Como eu falei com vocês. Vou fazer rosa. Amarelo. Algumas eu vou deixar branco. Isso aqui, galera, ó. Que eu tô fazendo agora com preto. Com lápis de cor preto. É uma técnica que eu uso, né? Pra não forçar muito a canetinha. Eu venho primeiro com lápis. Não aperto. E depois eu venho com a canetinha, ó. Olha que legal, ó. Fica até melhor pra pintar, né? Não força muito a canetinha. Aqui o cabelo dela todo de preto pra finalizar. Já estamos terminando, ó. Olha que maneiro que tá ficando. É aqui em cima e aqui na faixa do kimono dela. É isso aí, ó. Fiz aqui também na gola, né? Terminando o desenho. Vou assinar meu desenho, né? Meu nome é Pado Bastos. É isso aí, galera. Olha como ficou legal a nossa bonequinha japonesa. É isso aí. Espero que goste, né? Deixe teu like pra ajudar nosso canal. Você que não é inscrito, não deixa de se inscrever. Compartilhe nas redes sociais. Mostra pra todo mundo da escola. Mostra pros seus amigos, pros seus familiares. É isso aí, galera. Grande salve. Grande abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.